O Céu é o Limite O Céu é o Limite O Fofoqueiro de plantão De olho em nossa relação E o mundo gira, gira, gira o mundo E a gente ri de tudo E vai fazendo amor Não liga e deixe quem quiser falar Tudo que eu quero é te amar Meu amor O Céu é o Limite Pra nós dois Porque a gente se ama O Céu é o Limite Pra nós dois De quem apague essa chama O Céu é o Limite Pra nós dois Porque a gente se ama O Céu é o Limite Pra nós dois De quem apague essa chama Salve, salve povo forralzeiro E vamos que vai Segura a bebada Gente que não tem o que fazer Falam de mim pra você Gente que não tem o que falar Tentando nos separar Está incomodando o nosso amor Tá dando e foco demais Fofoqueiro de plantão De olho em nossa relação E o mundo gira, gira, gira o mundo E a gente ri de tudo E vai fazendo amor Não liga e deixe quem quiser falar Tudo que eu quero é te amar Meu amor O Céu é o Limite Pra nós dois Porque a gente se ama O Céu é o Limite Pra nós dois Ninguém apague essa chama Porque a gente se ama O Céu é o Limite Pra nós dois Ninguém apague essa chama Porque a gente se ama O Céu é o Limite Pra nós dois Ninguém apague essa chama